Oi gente, parem de gritar que eu tô gravando! Oi gente, o pessoal não para de falar, mas enfim, esse vlog é porque vocês pediram lá no grupo do Wattes de fisioterapia pra eu fazer um vlog mostrando eu indo pra faculdade, indo pra sala, como que é lá no Unicid e então eu vou fazer isso, eu vou gravar hoje que é segunda-feira que eu fico numa sala e eu vou gravar quinta-feira também que eu fico numa sala aqui em outro prédio então eu consigo mostrar os dois prédios pra vocês, então vamos lá! Gente, hoje minha aula é aqui no Alfa É bem grande aqui Esse daqui é o meu andar Gente, hoje eu tenho aula nesse prédio aqui Eu tô vindo só na segunda aula, tô mega atrasada, mas eu quis filmar pra vocês porque eu tinha feito um cartão de memória e tinha perdido tudo Eu gosto bem mais desse prédio, é bem mais aberto, ó Aqui tem uma praça de alimentação e a sala lá do outro lado Eu tô precisando, muito triste Eu tô precisando, muito triste Eu tô precisando, muito feliz Oi gente, tô em casa, hoje é sábado e foi muito difícil concluir esse vídeo porque o meu cartão de memória pifou e eu tinha gravado o dia quinta-feira pra eu poder mostrar os dois lados da Unicid pra vocês e eu tive que regravar tudo e já tive que passar pro computador só consegui regravar hoje porque eu tô só com o armazenamento interno do celular que não é muito grande, já tá cheio de coisas Mas enfim, o vídeo foi pra isso porque vocês pediram pra eu mostrar meu caminho ali na faculdade como que é a faculdade, pra vocês poderem ver pra ter uma noção de como que é, né? Então eu espero que vocês tenham gostado Antes eu tenho dois beijos pra mandar A Nath Mouras pediu pra eu mandar um beijo pra ela E a Sandy Salles pediu pra eu mandar um beijo pra ela e pra toda a galera do Tocantins Então, malô Tocantins Beijo pra vocês Se você me pedir um beijo e eu não mandei gente, eu tenho que tirar a print senão eu esqueço porque é muita gente mas sinto-se todos beijados, tá bom? Até o próximo vídeo